E na altura como é que as pessoas adultas viviam, o que fazia a gente aqui a ser dedicado? Eu trabalhava sempre na agricultura, na agricultura, sim. Pois aos domingos à noite fazia-se os bailes, era o único desporto que tínhamos, era a discoteca que íamos e as saídas que tínhamos. E como é que organizavam aqueles bailes? Era fácil, um gira-discos na minha altura, outro senhor que tocava acórdio. Era um bairro muito simples de um momento para outro, em qualquer sítio, e desde o momento que não chovesse em qualquer sítio era bom. E fazia os domingos? Os domingos à noite, sim. Isto mudou também, não é? Mudou, agora vão sábado à noite para discoteca com os jovens. E onde é que vão? Ginso, a maior parte de Espanha, e Montalegre. Mas mais para a Espanha... Vão para Ginso. É. Mas Ginso não fica tão perto como Montalegre, pois não? Não. Ginso fica até 50km, mas penso que tem mais ambiente que tem Montalegre. No verão Montalegre despega tudo isso, aquilo está em movimento, mas agora no inverno está. Mas estão mais habituados a ir para Ginso. Mas é todo o hábito, o local que escolhemos e que gostamos mais. É uma questão de costumes. É, é costumes, é. Então, imagino que se vamos lá à discoteca e sair aos bares e tal, haverá namorados de um lado e outro da fronteira, não é? Aqui muito pouco, aqui eu conheço dois casos, dois casados, já velhote, da idade dos meus mais velhos. Como era na altura o relacionamento com estes povos do outro lado da fronteira? Era bom. Era bom. Aqui com as aldeias vizinhas também. Ao domingo, aqui covelães vinham aqui ao bairro, às festas. Aqui em Touren, as aldeias mais perto. Os espanhóis, assim, aos bares não vinham. Mas, quando que a gente se vá, e vá, vem com eles, estamos aqui muito perto, conhecemos-nos. E essa festa que falávamos antes do encontro e tal, como é que nasceu-se? A festa do encontro com muito mil e oito anos. Partiu do nada. Foi a junta de freguesia daqui e a junta de freguesia de Munho. Ficaram na estrada. E a estrada, fizeram uma estrada alcatoroada aqui. Alcatoroada, não fizeram um alcatoro? Não acabaram de resolver a fazer uma... Fazer a festa, o encontro ali na fronteira. E a partir daí eram os anos, em agosto, início de agosto. Mas ali foi dos que fizeram a estrada. Então fui para comemorar aquela... Isso, mas era a linha de comunicação e já ficou... Ficou ali na fronteira. Ficou ali na fronteira. Ficou ali na fronteira. Ficou ali dentro dele. No Moines. E houve Montalegro. Pronto. E então antes não havia aquele caminho? Havia aquele caminho? Era tipo carreira. Não, não. Não, não. Ah, tá. A estrada foi inaugurada em 2007. Ah, então ainda é recente. É. É recente. Os senhores vieram por ali? Sim. No Porto Orenho. Viemos por Porto Orenho. Tanto ontem como hoje, viemos por Porto Orenho. Mas só um tempo para sair, saímos por aí lá. Não foi? Mas foi de noite... Já não se lembra. Sim, lembro-me, mas já não vimos tão bem. Mas é capaz de ter sido por aí. Para sair. Acho que sim. Pode ser. Se não for um Porto Orenho é a única. Vão dar arroquias. Arroquias. Também foi isso. Mas há de em Virdazia que também é bonito por ali. E o contacto com as pessoas, com os galheiros, não é? Do outro lado da raia, como é hoje em dia? Tem mais ou menos movimento de um lado e outro da fronteira do que era antes? Tem mais movimento com os acessos. Mudadas. Sim. Sempre houve muito bom relacionamento aqui com os vizinhos antigamente e agora. O relacionamento é mais. Agora é mais fácil é os acessos. A gente dá-se muito bem aqui com estas aldeias vizinhas. Em Arquias, Guntumil, as mais próximas, Randinho, as localidades mais próximas. É mais fácil é os acessos. Tá, bacana. E costuma ir lá na Galiza para alguma coisa? Não, não. Mas eles sim vêm lá. Vêm. Eu penso que vêm mais os das aldeias vizinhas aqui que vamos nós lá. Pronto. Sem dúvida. É porque vêm comer o cozido. Eu acho que sim. O bacalhau, o cabelo. Acho que sim. Porque a gastronomia é em Espanha, sem ser o povo, esqueço. Eu não gosto de nada. Eu não gosto de dizer nada quando os galígos vêm. Você gosta da cara lá, seja sincero. Eu gosto. Não dá água boa. Não dá água boa. Mas foi para dizer que foi comer a ginsa e que tinha o aspecto e que não conseguiu comer. Não, porque... Por quê? Porque ali os marchandes de Giro, a carga boa mandam lá para Barcelona. Nós também estamos muito mal habituados. Isso também é aqui o nosso problema. Porque eu quando vou agarrando aos meus filhos, a minha filha diz assim, Ah mãe, vamos jantar fora. E vou ao Sandro, isto não sabe a nada. Só é tempero, isto não tem qualidade nenhuma. Não, 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 é esquisita. Eu não sou esquisita. Estou mal habituada. Porque o quê? As febras hoje levaram sal na hora. Pus na grelha e vira e está. Aquilo diz que era uma carne mesmo, tem vinha mesmo, muito suculenta. Se foi numa cidade ou isso. Agora... Estou mais ou menos como um peixe na cidade. Não tem nada a ver com o que sobra. É esquisita, não sou esquisita. Estou mal habituada. Está bem habituada. Está bem habituada. Porque eu não estou assim de comida de etiquetas nem de quintos. Agora comida de panela eu sei fazer. Claro. Pois é. E as pessoas presentam, pois estou. Fizeram panadas umas febras, aquilo é só tempero. Só as quentes. E quando os galéus vêm cá, como ontem, não é? Como é que eles falam normalmente com as pessoas no restaurante? Falam galego, falam espanhol, tratam de falar português? Misturam sim, português e espanhol. Aqui o das galéias vizinhas. Acho que ainda é mais português que espanhol. Eles falam bem português, aqui é os nossos clientes. Então fazem um esforço para falar. Fazem, fazem. Mas mesmo que seja de Vigo, da Corunha, assim, eles tentam facilitar e falar português. Então adaptam um bocadinho? Sim, adaptam. É verdade. E a senhora quando vai lá também se adapta ao galego ou fala português? O português, o galego não entendo na cena. A minha filha lhe tira um curso de espanhol e fala muito bem, mas eu nada. Mas quando eles falam, se eu ouvir falar um galego, falando do galego mesmo, dá para perceber? Dá. Dá. Se falar, tem de falar devagarinho. Porque se falar devagarinho, esqueço nada. Mas isso até eu, com eles, tento falar mais devagarinho. Porque se falar devagarinho, acho que se entende melhor. Às vezes dizemos que sim e não... Despaço, como disse, não é? Que é o que nós dizemos. Despaço. 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 Português, stretching, se eu percebo muito bem. Yes. Me parece que é mais diferente esse galego das unbelievable seminarios, no Oriquiense, 했습니다, do português que se fala em outros lugares, Porto, Braga, Coimbra, quer dizer há mais proximidade, com o galego falado nestas localidade, do português do Senhor Português, menos para outras variedades, digamos o português de mais longe? É quase igual. É, é, é quase igual, é. Por exemplo qual a que acha o mais próximo, o português de Braga? O português é igual, a pronúncia é que é tudo diferente. As palavras são as mesmas. É que os portugueses falam como nós, entende-se perfeito? Falam o português correto, agora a pronúncia do Porto, e até a pronúncia deles aqui é parecida mais com o português. Agora a pronúncia do Minho, Porto, e depois com a Sul, pior ainda. É muito diferente. Aqui a 400 quilómetros são portugueses. Pois é. E nós lá somos como espanhóis. Como achas que se fala aqui em Português? Diz que se fala aqui em Pitones? O português... Como é que eu vou explicar? Há algumas palavras que falhamos, mas pelo menos a nossa pronúncia... Entende-se bem que há pronúncias que Deus me livre. É preciso estar com atenção. Eu acho que aqui até falamos bem e o facto de que as pessoas, e acho que elas têm a mente mais aberta, é de ter muito turismo, de conviver com as pessoas, convivemos com tudo. Porque nós temos aqui aldeias vizinhas, que as pessoas são muito fechadas, parecem bichos, não convivem com ninguém. E nós aqui, não, nós talvez, antes de se aproximar, já nós nos aproximamos, para informar, para falar. E acho que é de convivermos com um bonito, com um feio, com um educado, com um mal educado, com um médico, com um vendido, com um ladrão, convivemos com tudo. Porque as pessoas que passam por aqui, acho que tem de tudo. E percebe alguma diferença, imagino que sim, com outras localidades? Ah, sim, sim, sim. Eu fui aqui há algum tempo atrás, ali, à Senhora da Penida e o meu marido, e ali em Castro Labureiro, perdemos, nos fomos ter um lugar, dizendo, minha Nossa Senhora. A senhora nem falava português, nem falava espanhol, nem falava nada, por exemplo, é autêntico bichinho. Eu acho que aqui a nossa pronúncia, a nossa fala, que é, pronto, falhamos algumas palavras, que é mesmo assim, estamos a sexta classe. Mas acho que até está um português que dá para entender. E que outras localidades falam, assim, um bocadinho diferente, aqui próximas? O Minho, que nós estamos muito encostados ao Minho, tem uma pronúncia que, às vezes, não entendemos. Ah, sim, 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 a nossa pronúncia é transmontânea, é diferente. Pronto, e entre as pessoas de mais idade, e as pessoas que, mesmo aqui em Portões, percebe alguma diferença? Não, não, as pessoas, a pronúncia é igual e a fala tão bem, ou... E as sem expressões, sem algumas palavrinhas? Sim, expressões já, expressões, nota-se, as expressões antigas e as modernas. Mas a fala, por exemplo, a sua fala ou do seu pai, como achas, consideras que são... E do seu filho, dos seus filhos? Os meus filhos têm muito a pronúncia de Braga. Do Braga? Do Minho, sim. Porque eles já... Eu fui para lá com sete aninhos. Ah, estudam lá. Estudam. A miúda ainda fez aqui a primária, mas depois já fez lá o colégio, já fez o liceu, já fez a universidade e depois já lá trabalha, que é a enfermeira. E o menino está lá há nove anos, na pronúncia. É, são muito, são muito. É, com os coleguinhas na escola, a minha sobrinha ainda não, ainda não optou mais. Fez já o infantário lá, esse ainda mais é conhecido o menino. E os miúdos que vivem aqui na terra, falam mais ou menos como os pais? Falam, falam. É que eles estudam em Montalegre a pronúncia. E a fala e as expressões são iguais. Um, hum. Um, hum.